Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, hoje a gente está mais uma vez aqui na Transnordestina, fazendo aí algumas matérias para todos vocês. A gente vem logo cedo, vocês estão vendo ali, o tempo está nublado, o tempo meio fechado aqui na cidade de Salgueiro. A gente está na cidade de Salgueiro e também bem as margens da BR-116, essa BR importante que liga aí o Brasil de Nordeste a Sul. Então a gente está aqui, bem próximo aqui da linha, que é o cruzamento da linha Férrea. A gente vê alguns vagões ali na frente. Vocês estão percebendo, a vegetação está bem interessante, está bem verde. Começando aí, fica tudo bem verdinho devido a umas chuvas que aconteceu recentemente. Chuva pouca, mas o suficiente aí para a vegetação ficar verde. É a famosa seca verde. Agora também, a gente está aqui bem próximo do canal. O canal passa aqui abaixo, o canal da transposição do Rio São Francisco, Como vocês estão vendo, essa obra importantíssima, que quem sabe será aqui a redenção do povo nordestino, o povo aí que precisa de água, como a gente sabe. Então o Nordeste sofre muito com água. Essa obra importante aí, sendo totalmente concluída, vai ajudar muito o nosso sertão de Pernambuco, o nosso sertão paraibano, o sertão cearense, essa região toda, Rio Grande do Norte, são os estados que vão ser beneficiados aí com essas águas. Ó, tem ali à frente também, para quem não conhece, ali ó, ao pé daquela montanha, é a fábrica de dormentes da transposição, da transposição não, da ferrovia transnordestina. Eles fazem ali os dormentes, está sendo feita essa obra, que também, eu creio que eles fazem alguma coisa aqui para essa transposição, porque tem muita coisa, é feito aqui na transposição, e essa fábrica ali também trabalha aí para o governo, né? Está trabalhando aí, fazendo as coisas da transnordestina. Então a gente vai mandando um abraço a todos, ó, o nosso carro está ali, a gente veio cedo, vamos aqui passar aqui a linha só para mostrar o outro lado do canal, a todos vocês que estão nos acompanhando. Então vai aí compartilhando, vai guardando aí essas imagens, ajudando aí o nosso trabalho, o Cabo Joás, TV Vaqueira, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Ó o canal, está descendo muita água, para quem não sabe, ó, o canal está descendo, está com volume muito bom. É a barragem lá de Negreiros, que é essa barragem que manda água para esse setor, está bastante, está com bastante água, está com nível de água muito, muito bom. A barragem de Negreiros, a gente tem acompanhado o dia a dia dessas obras, e aí a gente vem trazendo essas imagens aí para todos vocês aqui da TV Vaqueira. Então a gente vai só até aqui o pontilhão, que eu vou mostrar o segmento do canal lá para frente, ó, que vocês estão vendo ali embaixo, ó. Então o canal segue, daqui mais ou menos aí uns 20 quilômetros, tem outra barragem lá na frente, ó. Segue, perde de vista, daqui uns 20 quilômetros tem outra barragem, então, é a barragem de Milagres. Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira, o Sertão se liga aqui. Um abraço, gente.